Olá, você bancária, olá você bancário que trabalhava no Banco Unibanco no período de outubro de 2010. Se você bem se lembra, nesse período você trabalhava 6 horas, ou seja, 5 horas e 45 minutos com 15 minutos de intervalo. Quando o Banco Itaú assumiu, ele mudou a sua jornada. Você passou a trabalhar 6 horas e 15 minutos de intervalo, ou seja, você passou a trabalhar mais. O seu contrato durou mais tempo. Essa alteração foi questionada pelo sindicato e no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário deu razão para o sindicato. Ou seja, caso você tenha trabalhado no Unibanco no período de outubro de 2010 para frente, não tenha saído antes de outubro de 2013 e tenha trabalhado na base territorial do sindicato, ou seja, Curitiba e região metropolitana, você tem direito a receber 15 minutos de horas extras. Mas presta atenção, para você receber esses 15 minutos de horas extras, você tem que entrar no link que o sindicato vai disponibilizar nas redes sociais dele e na própria página do sindicato, e você fazer a sua inscrição, colocar os seus dados, para que o sindicato possa saber se você tem direito ou não. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto